Salve, salve moçada, aqui quem fala é o Reginaldo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Among Us Porém, eu vou ser a função psíquico, e como que funciona? Bom, eu vou ser um tripulante que vai ver nomes vermelhos a cada tipo Vamos supor que tem duas pessoas de nome vermelho, o Zifower e o Green Ninja Uma dessas pessoas vão ser os impostores, e é isso, chamei aqui a galera do meu Discord e vão ter 4 impostores, gente Mano, vai ser a loucura, então é isso, espero que vocês gostem do vídeo Já deixa o like caso não... mano, já deixa o like, entendeu? Porque o like ajuda demais, e se inscreva caso não for inscrito, e é isso, bora pro vídeo Mas antes de começar o vídeo, eu quero apresentar a vocês a Rei dos Coins Que é uma loja que vende gift cards com o menor preço que tem Lá você vai achar pra Steam, Playstation, Xbox, e também para vários jogos e assinaturas Como Netflix, Discord, Spotify, etc Então cara, não perde tempo, você tá procurando um gift cards? A Rei dos Coins é o melhor que vai te oferecer com o menor preço e sem problema algum Acessa lá, e é isso, simbora pro vídeo Simbora galera, começando aqui a primeira partida Nossa, ainda bem que não caiu, mano Pelo amor de Deus É isso, tripulante gente, eu vou assistir aqui o Psíquico Nossa, pelo menos um dos nomes vermelhos vão ser impostores Cadê? Ai mano, não me fala que é na próxima reunião, gente Não, só me fala que é na próxima reunião Eita mano, meu PC virou PC do Eric, tá travando agora Nossa, agora que eu percebi que é a visão do... dos cara... Ixi, achei que eu morri, mano, a gente ia falar Onde? Sou o armador Hum... Gente, eu acho que eu vou acusar Acho que eu vou arriscar Galera, vota no Gabrielzinho Vota no Gabrielzinho Sério, sério Eu consigo ver uma coisa É porque eu sou executador Vou falar isso pra galera O que ele é então? Cara É o Hug ou o Gabrielzinho, cara? Vou votar pelo conteúdo Quer ver, cara? Ah não Quer ver que é o Gabrielzinho? Os caras votaram skip, mano Era ele, quer ver? Aff Era ele, quer ver? Mano, eu sabia, gente Mano, eu sou muito bom Mano, o Hug sabemos que é inocente, mano Pior que isso que eu fiz, galera Não façam isso, cara Isso é sacanagem, mano Eu literalmente fiz 50-50 Pode ter sido o Hug, mano Que ódio Pior que essa função é roubada, né? Tem que deixar três pessoas com o nome vermelho, mano Fazer o download aqui, né? Enquanto não arrumam a luz lá E é isso, galera Galera, a sala tá com 21 jogadores, mano Se vocês acham que é muita pessoa Pra um mapa só Me fala aí nos comentários, cara Porque aí eu abaixo Ou se quiser eu aumento, cara Quem dera se desce pra aumentar Ih O carinha morreu aqui, mano Putz Beleza Deixa eu usar as câmeras por um instante Samuel tá aqui, mano Onde? Ó, dá pra ver o chat invisível aqui, galera Onde? Quem será agora? Ah, foram as mesmas pessoas, cara Não acredito O Hug Mano O cara já tá morto Trava um segundo pro download Hug O que você é? Me fala Só a gente Entendi Bom Eu acho que se o Hug morrer Atualiza a minha função Que isso? Mano O apostador Mano Acho que não é apostador Adivinhador Nossa Nossa O Joãozinho foi apostado, mano E foi isso, mano Foi apostador, gente Será que ele era o adivinhador, gente? Nossa, mano Mano Agora deu um choque aqui, gente Ele era apostador, eu acho Apostador que, na verdade, é um Mano Eu abri a porta O cara passou e fechou a porta, cara Eu não vou Não Mano É só no amor que a gente vê isso, gente Pronto Fizeram a sabotagem E é isso Vermelho Que? Mano O cara tentou matar o Hug O vermelho tentou matar o Hug Ai, cara Não O Hug ainda tá com o nome vermelho, mano Você não viu o Hug? O vermelho era xerife Ai, mano Muito bom Matou um impostor sem querer Eu vou andar junto com o Hug Porque ele é a gente, galera Aí dá pra Como é que fala? Aí dá pra gente descobrir os impostores Fácil, fácil E botar em mim, mano Olha lá, hein Vamos ver como é que vai ser isso aqui, gente Vamos lá, Hug Anda comigo Vou fazer as tasks junto contigo, cara Mano Eu abro a porta A porta fecha, gente Fiz o download, galera Vamos, Hug Faz aí suas tasks de a gente, cara Como é que nós vamos descobrir os impostores assim? Nossa, eu quero fazer as tasks Nossa, eu já fiz muito rápido Nossa Mano Eu sou o melhor nas tasks, gente Aí, ó Já fez Olha isso Já fez Caraca, que da hora Mas eu GM, VIP Cara, as minhas tasks eu vou fazer, gente Eu acho que eu vou morrer Vou morrer Vou até correr aqui já, mano Corpo aqui no escuro Mataram o Tony Eu vou passar direto Mano E agora, gente? Corpo do Tony Perto da lava Tinha passado Pra ver alguém Mas como que vê no escuro, né? O Tony tava vivo agora há pouco Lá vem Eu passei por ele É Mas Ele tá morto Assassinado pelo justiceiro É o Hug Por que o Hug? Hug, você não é a gente? Faz a task Cara, eu tô achando que o Hug não é a gente, não, cara Ele não foi fazer task Sei lá, mano Ó, tá Dez tasks Eu tinha configurado pra ser muita task, gente Beleza, mano Dá pra descobrir quem são os impostores ainda Temos três impostores Ai, é isso, né? Temos três impostores, né? Droga Não vou fazer a luz não, galera Mano, como que estão se aborçando a porta no escuro, cara? E vai fechar a porta, sabe? Ah, eu não Ah, mas a gente vai perder isso aqui, galera Vai lá, Hug, fazer suas tasks Cabe aí pra nós Boa Ficar junto contigo nessa, mano Pronto Beleza Vou na sala de amostra Vem, Hug, vem, vem Ele não vai vir Ai, mano Vou ter que ir sozinho Mataram Se for de jeito, não vai perder, mano Poxa, velho Nesse pessoal aqui Quem seria, mano? Seguinte Quero arriscar Vota no Zflower Temos três impostores Ah, esse é sobre 20, mano Ah, não sei Ah, não sei Pera Não vota ainda Ai, meu Deus Ele é sobre 20, mano Certeza, mano Perdemos isso aqui, gente Laranja é perfeito Deve ser o Arceus E o Ciano E o Soldado Certeza, né Ele é sobre 20, mesmo Ah, tem dois impostores Nossa, e dá bem, né O outro deve ter caído, mano Não, tá certo Tá certo, galera Deve ser o Ciano E o Arceus, cara Eu vou confiar no Aviv, mano Espero que matem o Hug, né Que aí eu acho que atualiza, né Os novos nomes Aí eu consigo adivinhar, eu acho Ah, ele não me matou Se tiver um Double Kill Já sei que o Aviv é inocente, né Pronto Vem aí minhas tasks Tasks sinalizadas com sucesso Cara, vai ter corpo lá na luz, gente Quer ver? Olha lá O Samuel não foi fazer a luz É o Samuel Pode voltar no Samuel, mano Não foi fazer a luz Por quê, amigo? Mano, eu vou voltar no Samuel, cara Por que que tu não vai fazer a luz, cara? Não é possível Cara Eu não sei se eu arrisco, mano Satonic Ele é perfeito Beleza, reator, mano Não é uma boa ideia me matar aqui não, o Soldado Satonic tá aqui Tá, mano, e agora? Não é o laranja O Pixel tá aqui Ah, mano, acredito Tomei Nossa Mas como que o impostor morreu? O João O Joãozinho morreu Não sei como Ixi, importaram o corpo do Soldado Mano E agora? O que foi, Tony? Por que eu? Ai, gente Era o Pixel mesmo, cara Cara Por que que o Samuel foi Na direção do contrário? Eu ia acusar ele, né, mano? Mano Vamos voltar errado Quer ver? Quer ver? Nossa, botaram certo Nossa, obrigado, prefeito Nossa, tá nas mãos dos prefeitos, gente Tá na mão do prefeito, mano Ai, agora só falta um impostor Eu vou cortar aqui pra ver como é que vai ser essa partida, gente Aperta, só Ele não vai apertar Acho que ele não tem botão Nossa, mano Ele é o último impostor Nossa, é agora Mano Agora, velho É agora, mano Agora é a hora, galera Lupe, onde você tava? Que céu foi o quê? Não, gente Por favor Samuel Tu tava usando a minha skin, cara Se eu tô morrendo, é essa? O outro tava lá fora Eu fiz o reator Ah, mano Perdemos, galera Mentira Ganhamos, mano GG Nossa, mano GG demais Cara, aí vocês jogaram muito Nossa Pô, essa eu não esperava, mano Meus, parabéns, gente Vamos pra próxima, mano Não, GG demais, mano Simbora, galera A segunda parte daqui, mano Vai cair, quer ver? Se liga Não caiu Nossa Duas vezes seguidas E... Aí sim Não GG demais, gente GG Nossa, tem duas testes aqui, cara Beleza Fiz aqui Agora vai dar essa aqui, mano Ó Ui Fiz a testes, entendeu? Acho que eu vou sabotar comunicações, mano Quem que sabota comunicações, gente? Cara, será que eu ganho de poção nessa aqui, galera? Nossa Eu ia matar o Tevo, mano Que aí Iam reportar o corpo O pessoal Ia ligar pro Tevo, mano Onde? Não morri de primeira Isso, cara Nem agora, gente Não morri de primeira Aí, galera Vou dizer uma coisa Ih Matei o GM algo Ah Achei que era psíquico Quem me matar vai reportar Beleza, Matheus Tá, gente A gente não pode matar o Matheus, cara É o rugby de Samuel Mano Só falta, Samuel Seu psíquico Eu não tenho entendido o que eu falei, cara Que uma das duas pessoas É impostor e outra inocente Ele tá acusando à toa Quer ver? Essa mamãe fica me confundindo Vou ter skip, cara Nossa, quase voltei no outro impostor, gente Mano Temos quatro impostores aqui, gente Mano O prefeito é o próximo Só por ter feito essa gracinha, cara Não Você tá ferrado na minha mão, cara Você tá ferrado Cara Você tá muito ferrado, mano Eu vou te seguir pra sempre Cadê? Fui aqui Não, vem cá Vamos ver Vamos ver se vai votar em mim na próxima Vamos ver Ah, entendi, né Morto não vota, né Morto não vota Vem cá Vem cá, pô Vai rolar a morte aqui, gente Beleza Eu tô com o Joãozinho, cara Mata, 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 mata Gente, eu não vou falar nada com esses impostores, cara Se me acusarem Eu juro que eu nunca mais vou fazer double click com meus inscritos, cara Os caras dormem, mano Em serviço, cara Aí complica a rede Complica o quê? Quem é psíquico? Gostaria de saber Na entrada do refeitório Eu não Gostava na electricidade Eu tava do lado Morri? Apostaram no impostor, cara Ai, mano, um adivinhador Um adivinhador matou Mano Quem que ele tá fazendo isso? Véi Me adivinharam, mano Mano, se for o black Eu acredito que foi ele, cara Porque ele viu na frente, mano É ele Ele é o adivinhador Certeza Nossa, ele adivinhou nós tudo, mano Cadê? Deve ter sido ele Nossa, mano Enfim, galera Espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o like Se você não gostou Deixa o like E é isso Se inscreve para mais vídeos Eu espero vocês na próxima Muito obrigado Um abraço do Rage Falou Se inscreve para mais vídeos